E aí galerinha beleza? Hoje eu vou passar uma dica de como mudar o tom da multitrack no Ableton Live Depois de importar a multitrack no Ableton Live, você vai conferir aqui em Options, em Preferences, Record ARP Você vai verificar se o Auto ARP está ligado ou não, você vai deixar ele ligado aqui Agora eu vou clicar no último canal, geralmente os instrumentos de percussão e de bateria eu não gosto de mudar o tom Eu mudo o tom só de instrumentos melódicos e vocais, ok? Isso não quer dizer que você não possa fazer, é porque eu prefiro não fazer dessa forma Então eu vou escolher só os instrumentos melódicos Vou escolher esse último canal aqui, vou apertar a tecla Shift no Windows E vou clicar no baixo, assim eu seleciono todos os canais que eu quero mudar o tom Agora eu vou segurar o Ctrl da tecla do teclado do Windows E vou clicar duas vezes Aí apareceu essa função aqui, vou colocar em Complex Pro E agora eu vou mudar Essa música, o tom original dela é Mi Maior Quero abaixar o tom para Ré Maior Então eu tenho que diminuir dois semitons, certo? Então, menos um, menos dois Opa, menos três não, menos dois Depois que eu fiz isso, agora eu vou conferir Ah, tem um detalhe A voz guia, eu também vou diminuir o tom dela, por quê? Porque nessa guia aqui, lá na frente eu faço a melodia com a voz Também para lembrar Às vezes eu faço a melodia da voz ou do teclado Ou de algum instrumento ou da própria voz também Então como lá na frente muda o tom da minha voz guia Eu vou diminuir o tom também Então eu vou colocar menos dois semitons no canal da voz guia Do guide Agora vamos conferir Toda a terra em produção Um, dois, três, quatro Eu ouvi uma vez Um, dois, três e Aqui deu tudo certo Então eu gosto de conferir Porque vai que escapuliu algum canal Ficou sem mudar o tom Então antes de você exportar Interessante você ouvir a track toda Beleza? E tem um detalhe também Principalmente nas guitarras Às vezes eu mudo o Complex Pro Para Complex Vamos ouvir em Complex Pro E depois eu vou mudar Agora vamos ouvir em Complex De novo, Complex Pro Ficou mais abafado o agudo Então algumas guitarras funcionam também em textura Você pode trabalhar também Mas nesse caso aqui O Complex Pro Eu posso mexer no envelope também Porque quando o Complex Pro Age pela primeira vez Ele vai estar mais ou menos aqui Olha o jeito que vai ficar Acho que ficou mais definido assim Vamos ouvir essa parte Então Aconteceu um detalhe aqui Igual eu falei Teve um canal que por algum motivo Não mudou o tom Foi o baixo Então eu vim aqui e conserto Complex Pro Continua o som Beleza Finalizou isso aqui Agora é só exportar todo o áudio Seleciona todos os canais aqui E vem em File Exportar o áudio All tracks Se eu quiser aqui Render as a loop Que aí ele vai pegar toda essa região Tanto do início até o fim Vai ser em MP3 Ou vai ser em Wave Eu gosto de exportar em Wave Então eu venho aqui em Export em Wave Aí escolho o lugar onde eu quero salvar e pronto É só isso, beleza? Se ficou alguma dúvida ainda Coloca nos comentários aí que eu vou estar te respondendo Tá bom? Até a próxima Tchau 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 Tchau